C, V, V, P Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Entada danada Entada danada